Meu filhote de canário nasceu aleijado. Vamos falar com vocês sobre isso. Só que antes, já me segue, já compartilha e deixa o coraçãozinho. Muito obrigado, tá? Gente, o que eu tenho pra falar pra vocês, tá? É muito difícil um filhote nascer aleijado. No caso de com pernas tortas, dedos tortos, pode nascer faltando algum membro, algum dedo ou até mesmo uma perna, tá? Isso aí pode nascer sim, tá? Mas dedos tortos, pernas tortas, às vezes você olha ali o filhote, ele está deitadinho no ninho e você não percebe, né? De repente ele vai crescendo, você vê que ele está com um pé ou então a pata torta pra trás, né? E você fica preocupado, pensa que esse filhote nasceu assim. Geralmente, gente, não nasce assim, tá? Torto não. Como eu disse, pode nascer faltando algum membro, né? Do seu corpo ali. Mas nascer com perna torta, bico torto, dedos tortos, é mais difícil, gente. Eu, pelo menos, não conheço, tá? Mas tudo é possível. O que ocorre então, Evaldo? O que ocorre é que quando tem poucos filhotes no ninho, essa probabilidade de o filhote crescer com a perna ou dedos tortos é maior. Então, gente, pra evitar isso, é melhor você colocar ovos de plásticos no ninho, tá bom? Então, um exemplo, dois filhotes, você coloca dois ovos de plástico, tá? Pra que eles cresçam apoiados ali naqueles ovinhos. Quando eles forem alimentar, eles vão alimentar apoiados naqueles ovinhos que estão ali. evitando com que eles fiquem com as pernas e patas pra trás, tá? Porque se ficarem, crescerem com as perninhas, com as patinhas e as patas e dedos pra trás, vão crescer aleijados, tortos, tá bom? Então, quando tem o nascimento aí de um filhote, dois, é indicado você colocar, até três filhotes, tá? É indicado você colocar alguns ovinhos de plástica aí no ninho pra evitar este acontecimento, tá? Este triste acontecimento, beleza? Lembrando que estas informações que eu estou passando aqui, estou passando a respeito do meu conhecimento, tá? E na minha opinião, é o que eu estou passando pra vocês. Sei que tem criadores que não concordam, né? Outros, uns vão concordar, outros não. Mas, esse é o meu ponto de vista e é assim que eu faço o meu manejo. Beleza? Muito obrigado!